Glória a Deus! A fidelidade ao Senhor! Pai que geração! A geração! Glória a Deus! Glória a Deus! Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes especiar em mim O verdadeiro adorador A minha oferta, eu te disse Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem É Deus! É Deus! Quero te adorar A vida que a mineira não floresce Quero te adorar Mesmo se o dinheiro me rolar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Glória Glória a Deus Você é o fiel Você é o fiel Verdade, meu Deus Nós te louvamos A minha oferta, eu te disse Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem Tudo é fiel Quero te adorar A vida que a mineira não floresce Quero te alegrar Quero te alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Glória a Deus Glória a Deus Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Glória a Deus Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Remaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Amém 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 Fiel, Senhor Aleluia Eu sei que tu és fiel O един Weis do Jesus Andereu Use a fé no Him Amém Noi Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu ameça Eu permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Aleluia, Senhor 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 Aleluia, Senhor